Joga aqui na tela aqui ó, circuito de câmera registrou aí o momento de um acidente entre carro e motocicleta Cadê o acidente? Olha a barruada lá em cima, olha a barruada Eita rapaz, olha a barruada aí ó Eita, você tá vendo nas imagens aí, lá no bairro do Geisel A colisão aconteceu na principal do bairro e as imagens do motorista do automóvel É, não espera pra entrar né? Ó, a motocicleta, mas na verdade quem tá fazendo a conversão aí é o carro No meu entender aí, quem tá errado é o carro aí O carro é quem tá errado aí ó Ele só fez ó, quem vem na via vem direto Ele entrou o motociclista que deu aí ó Você viu nas imagens aí esse acidente que tá registrado aí É, esse acidente 8h18 da noite 8h17 da noite, aconteceu lá na principal do Geisel O carro veio, entrou e um pobre do motociclista colidiu na lateral aí Vixi Maria, o povo que ia passando ali agora, olha Pensa num susto Olha aí, o condutor do carro desceu, né? Pelo que percebi, ajeitou aí Deve ter prestado socorro à vítima aí Outro motociclista chegou aí, esse acidente registrado lá no bairro do Geisel Olha aí ó Meu Jesus do céu, pensa numa barruada Pensa, o carro entrou, tem que esperar O carro entrou aí ó Tá, deixa eu ver